Pessoal bom dia, bom dia, que lugar lindo gente, olha essa praga, olha só essa praga, olha esse mar, limarzão assim, verde, azul, água limpa, olha que tudo aqui, trai poucas pessoas, que maravilha, né pessoal, Angra dos, aqui Angra dos Reis, Búzios, armação dos Búzios, aí, o estado do Rio de Janeiro, que praias maravilhosas que são, uma praia bem extensa, poucas pessoas, é muito lindo, né, é muito lindo, né, Vamos lá. Bom dia, bom dia, dona Angélica. Em Búzio, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, uma excelente noite. Eu gostaria que acompanha o casal praiana, doida praiana, seu Hélio, dona Angélica. Dona Angélica, estamos, gente, já em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. Muitos cariocas também são inscritos no nosso canal. Eu deixo um comentário aí. Os cariocas. Beijo a todos os cariocas. Gostam entre os nossos vídeos. Curte, né? Os vídeos do casal praiano, doida praiana. Uma belíssima praia. Parabéns ao Rio de Janeiro. Estamos, nesse momento, em Búzios. Iremos ficar, se Deus quiser, até domingo. Graças a Deus. Conseguimos uma boa pousada. Uma pousada bem no centro de Búzios. Com R$ 90,00 a diário. E top, top. Maravilhoso. Não tem o café da manhã. Apesar que, gente, o café da manhã é tolhíssimo. Mas você come uma fruta e tá maravilhoso. Com R$ 20,00. R$ 25,00. Se você quiser, se você quiser, até domingo. E, é claro, está mostrando pra vocês, está preparando essa belíssima pra esses pontos aqui. E a água aqui, ó. A água tá bacana. A água tá maybe. Vai. Vai. Ai, meu irmão. Bem ellerão. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Vai. Vai, meu irmão. Oi. Ah! Valeu! 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 Ai talvez as pessoas perguntem ai ai os nossos amigos e amigos vão falar mas que praia deserta? Quase mundo não sentiu! Tava um pouco ao lado ali uma praia bem padalada travando um pouco. Agora que a gente atravessou, viemos pela rodovia, chegamos nessa daqui, e tem pertinho uma da outra, né, seu Léo? Sim, sim. Essa daqui, gente, eles falam que é um pouco deserta, pelo motivo de não ter realmente restaurante, não ter barraca. Ah, gente, mas muitas vezes tem pessoas que gostam da agitação e às vezes da tranquilidade. Essa daqui é uma dessa. Então você tem opção. Ou você fica lá, ou chama aquela? Olha lá. Olha lá. Aqui é a Tocuz, né? Essa é a Tocuz. Búzios Geribá. Geribá. É. Aqui são 24 praias. 24, belíssimas praias, é verdade, gente. E outra coisa, 1.600, só no book, o aplicativo. 1.600 pousadas, quente pousadas e hotéis. Hotéis, é bastante. Todas. Aí o preço fica bacana. Sim. Aí tem preço pra todos os bolsos. Que goste. E graças a Deus, o que conseguimos essa por R$ 90,00, vem do centro. Olha, gente, uma sacada maravilhosa. E se Deus quiser, fica muito bom. E depois, se Deus quiser, vamos pra Cabana. E visitar, se Deus quiser, as 24. 24, belíssimas praias. Gravar e mostrar pro pessoal. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Vai pra mim. Uma vez. 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 Estamos em bruxos, gente, e eu não canso de falar sobre a cor do mar, porque, gente, é muito gratificante ser brasileira e mostrar que o nosso país é mero. Tem a cor de um mar azul lindo, né? No Nordeste, realmente, vai ter algumas imagens aí da água. Está um pouco valente, está fazendo pelo motivo, gente, muita chuva no Nordeste. Mas no Nordeste, o mar também é um verde lindo, bom Salvador, Salvador é um mar lindíssimo. Gente, então, olha o nosso Brasil. Aqui é só o mar azul. Mar azul. Coisa mar azul. Gente, é isso daí. Mais um belo convívio pra vocês, mostrando o nosso belo Brasil que eu acho que é o final, né? Porque, gente, não é só os brasileiros que assistem, não é só os nossos irmãos brasileiros que assistem os nossos filhos. Chile, França, Portugal, Itália, Itália, Estados Unidos, nossa, muito, gente, muito. Canadá, gente, hoje eu vou falar todos, é muitos, 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 são países. Então, nós somos brasileiros, gente. Então, é bonito a gente mostrar o pessoal lá de fora, né? O nosso Brasil, que é um belo-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu. A Argentina, os nossos humanos, tenho vontade de conhecer, tem muitos vinhos, Chile, Uruguai, Paraguai. Muitos americanos também assistem, né? Um país de primeiro mundo. E é isso daí. E o nosso Brasil é belíssimo também. Gente, é isso daí. Estamos em Pugues. Casal praiano, oi na praiana. Mostrando a beleza do nosso Brasil. Deixamos o carro ali na sombra, pousado, ó. Tudo pousado. Deque de Búzios pousado. A gente já ficou a 11km daqui, né, dona Inger? Ó, daqui também já tá? É. Vai que vai. Distinção, extinção. 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 Em São Paulo, tá. É igual o seu, né? Homem igual o seu, ela tá extinção, dona Inger. É extinção. É. É extinção. Mentira aqui, Dindim. Ai, que lindo, Dani. Ai, que lindo. Viu? Que bonito, né? Fez fio. É. Sai uma florzinha aqui, ó. Ó a florzinha. É isso daí, meus amores. Fica com Deus. Amor, iremos conhecer outras praias aqui em Búzios. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, cariocas. Que Deus abençoe.